Fim de semana Se tomo cerveja, eu grito e subo na mesa Eu agito a galera Tô louco pela loirinha De olho na mulatinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Fim de semana de novo Eu tô no meio do povo Na maior construção Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Essa é a minha paixão Eu danço e tomo cerveja Eu grito e subo na mesa Eu agito a galera Tô louco pela loirinha De olho na mulatinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa, eu agito a galera Tô louco pela loirinha, de olho na mulatinha, mas a morena me espera E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe e mexe que é bom, mexe e mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, vai mexe e mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe e mexe que é bom, mexe e mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, vai mexe e mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe e mexe que é bom, mexe e mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, vai mexe e mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom